Caruso chama Kaiser para ver banho com Patrícia e Círio reage jogando espuma de barbear. Kaiser está almoçando na cozinha. Quando Caruso chama o Círio, ao chegar ao banheiro, ele encontra o emparedado tomando banho com Patrícia. Diego incentiva o Bóder a reagir. Olha a baixaria. O Círio, então pega espuma de barbear e entra no chuveiro, sujando os dois.